Música Olá a todos malta, estamos no dia do derby em Lisboeta e na minha companhia tem ali a menina. Espera aí Mariana, isto tem que estar de foco a ti. Am I focused? Não, não está. Está, está sim senhor. Agora. Malta, estamos aqui nos Golden Seeds, como vocês podem ver. É mais perto aqui do real lado. Olha. É muito mais perto. E é finger food aqui, vocês aqui dentro, aqui dentro atrás da Mariana, tem finger food. Vão lá a uma parte do bar que eu já vou gravar e vocês vão lá tirar a comida que querem, aprender a comer o jogo, etc. Pronto, volta, olha. Estou nervoso para carasso, volta, estou nervoso para carasso. Ah, atenção. Os adeptos do Benfica ficam aqui. Não se esqueçam. Ficam aqui assim. Deixem-me focar. Os adeptos do Benfica ficam aqui nesta zona. Ok? O resto está ali e vai sempre todo pintado de verde. Literalmente verde. Vamos a isso. Sim. Sim. Excited. Sim. 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 Sobre! Segue! Malta, viemos aqui agora para o camarote da Sport TV, tivemos mais convite, então já. Reparem malta, os do Benfica já estão aqui, os do Benfica já estão aqui e os do Sporting não deixam, demonstram logo porque é o ganho de união. Vamos às bancadas, vamos às bancadas. Então e hoje para comer temos o que, Mariana? O que é, Mariana? Hoje tem uma alta alta. Ui, que bom! Hummm, uiii! Eita, está apanhada. As bancadas do Benfica já se começam a ficar compostas. Esta bancada aqui já fica pintada de cremejo e hoje o Sporting já está a começar a ficar cheio. Malta. Olhem só, o ambiente está incrível. O que eu digo está espetacular, dá muito sol, muita gente para entrar. E temos ali o verdadeiro punta de lança da equipa leonina. Paulinho. É da Paulinho. He he hei. Essa é a Paulinho! Oi taaki, essa é umaerer mira. Vai. Eu me Portuguese! É a Paulinho. E aí é esse nada, que eu mais queim O Zambal está quase a começar, as equipas já estão a aquecer, vou ter que andar arrancando. Diz aí prognósticos. Não sei, mas, por causa do meu avô, por causa do meu avô, eu não tenho que ser um límite Eu digo que fica, eu digo que fica 3 a 1, o jogo fica 3 a 1, não tem a ver com isso, ou o que interessou foi eu. O Zambal está quase 3 a 1, não tem a ver com isso, ou o que interessou foi eu. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.